Meu pai. Eles vão encontrar a gente, tá bom? Fica tranquilo. Mas agora, somos só eu e você. Então a gente tem que se ajudar, tá bom? Vem. Levanta. Vem, você põe em mim. Vamos com calma. Você tá com seu pé? Calma, calma. Fiasco, Mariano. Um verdadeiro fiasco. Os seus conselhos não falem de nada. Absolutamente nada. Eu desisto. É, é, é. Eu falei isso mesmo que você ouviu. Eu desisto de conquistar a Beatrice. Então, não, não. Eu demonstrei meus sentimentos. Eu abri o meu coração pra ela. Eu falei até demais. E sabe o que ela fez? É, brotherzinho, ela deve ter te detonado, né? Mas olha só, se eu tivesse sugado a Beatrice, eu teria feito mesmo, viu? Mano, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Lição número um. Mulher não gosta de homem sincero, não. Entendeu? Espetáculo. Mulher gosta de homem com pegada. Pegada? Como assim, pegada? O que você quer dizer com isso? Pegada, meu irmão. Pegada. Lição letra B. Pegada é a qualidade masculina que substitui todas as outras qualidades. Entendeu? Mas depois a gente vê isso. Eu só tenho impressão que a gente vai ter que pegar pesado com a dona Beatrice. Não, peraí, peraí, Mariano. Pega pesado? Como assim pega pesado? Eu tô falando do plano master. É. É, garoto. O plano master. Mas olha só, Draco. Fique tranquilo, viu? Fique tranquilo. Relaxe. Que depois a gente fala sobre isso. Agora... Agora eu tenho que resolver um pequeno problema aqui, tá bom? Fica na paz. Um beijo. Tchau. Mas quem era essa mulher que teve esse filho, dona Deise? Quem era? Eu não sou muito boa de guardar o nome de funcionário. Mas dessa eu me lembro bem. Ai, não é essa tua besta mesmo? Se chocando no braço daquela falsificada. E eu que sempre fui amiga deles. Mas o que é isso? Que indignação é essa, menina? Esse Dora e Caju são uma dor traíra. Me poupe. Era só que me faltava me meter em briguinho de empregado. Mas, dona Deise, a senhora ainda não me contou quem era a mulher. Ah, e como vocês estão? Eu não sei nem o que a gente tava conversando mais. Eu não aguento essas bacharias assim. Me desconcentra. Dá licença. Que ódio. Patrícia, será que não está na hora do passeio dos alunos terminar? Eu acho bom mesmo, nós precisamos ir. Eu sei que a Enedo e o Peralta estão cuidando da Yasmin, mas eu preciso ver como ela está com os meus próprios olhos, Adriana. Ai, ainda bem que a gente encontrou vocês. Aconteceu uma tragédia. Gente, o que houve? Angelina e a Débora, elas se perderam na mata. Como é que é? The book is on the table. Ô, professora Azuleiro, isso é aula de francês ou de inglês? Francês. Por quê? Porque... The book is on the table em inglês. Inglês? Claro. Inglês. Ô, Isidoro. Quem é a professora aqui? Primeiro eu quero ver se vocês estão por dentro dos outros idiomas. Vamos para a próxima lição, que é sobre o termo francês. Merci beaucoup. Repitam comigo. Merci beaucoup. A gente perdeu, a gente estava no auge, então... Hoje a gente tem que subir. Ai, você sabe de quem é a culpa, né? Da gente estar aqui, você sabe. Sua, né? Minha? É, lógico que sua. Foi lá dar mole pro garoto, por isso que tu não começou. Pela porca, garota. Eu não dei mole pra ninguém, não. Escuta aqui, se você não parar de palhaçada, eu não te ajudo mais. Peraí, coisinha. Não vai me ajudar a subir, não? Eu tô com o pé aqui. Pô. Vou, Débora, vou. Agora para de me encher a paciência. Vambora, vamos subir. Peraí. Vai. Meu pé. Peraí. Peraí. Ai, Débora. Ai. Ai. Mas gente, nós precisamos de ajuda. Temos que falar com as autoridades locais, com o corpo de bombeiros para encontrar essas meninas. Só espero que elas estejam bem. Ai. Peraí, meu pé. Peraí. Ai, ai. Peraí. Ai. Ajuda aqui, segura aqui. Vai, vai, vai. Aqui, aqui. Foi. Foi. Ai. Ai, consegui. Graças a Deus. Ai, graças a Deus, consegui. Me ajuda, Débora. Me dá a mão. Peraí, Angelina. Eu tô aqui. O pé machucado está inteira aí. Me ajuda. Me ajuda, Débora. Ah! 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 Ah!